A sombra de Nossa Senhora, lá vai ficando mais forte, fortíssimo, e apareceu. Viva Nossa Senhora! Queridos filhos, é com grande alegria, Maria, hoje é um dia muito especial para mim, a Imaculada Conceição, Mãe e Senhora de Piedade. É um dia especial para vocês, filhos. É um dia de agradecer a Deus por esta grande graça que Ele nos concede com Sua misericórdia, com Seu amor. Estar aqui presente com vocês durante todos estes anos, é um mistério de Deus muito grande, algo que ninguém de vocês consegue explicar com palavras, muitas vezes entender de uma forma clara, porque Deus é sempre mistério. Os mistérios de Deus são sempre encantadores. E o mais encantador é que Ele é o único dono da verdade. Nós todos somos conduzidos por essa verdade, conduzidos por esse mistério. Se nós hoje, por um momento, juntos, todos nós juntos, procurarmos compreender o plano de Deus aqui neste lugar, nós vamos apenas vivê-lo. porque nós seremos surpreendidos pelos desígnios de Deus, pela vontade de Deus. Nem sempre aquilo que a gente espera é aquilo que Deus coloca no nosso caminhar. Tem muitas provas, algo que você poderia pensar com Deus, porque tantas provas, com Deus, porque tantas dificuldades, com Deus, porque com tantas batalhas. Mas é um mistério bonito demais em que nós sobrevivemos e vivemos a fé, essa fé que faz este lugar ser um santuário, essa fé que faz este lugar ser um lugar de milagres, de muitos milagres. Essa fé que cura, essa fé que nos aproxima de uma forma tão íntima de Deus, das coisas de Deus, essa fé que nos faz cada vez mais fortes, cada vez mais com sede de sermos santos, essa fé que traz uma lapidação belíssima nos nossos corações. é mistério de Deus. É mistério de Deus. É mistério da fé. É o mistério mais bonito que existe. E hoje nós temos uma missão cada vez mais grandiosa, cada vez mais forte, pesada também. porque o homem humano passa por grandes fases da vida, desde a sua criança até o seu amadurecimento, ele compreende que seja na infância, seja na juventude ou seja no amadurecimento, ele sempre precisa de Deus e cada dia mais ele precisa imensamente de Deus. Então, isto é o milagre da vida, o milagre da fé, o milagre que Deus realiza aqui neste santuário, que muito Deus vai realizar, muitos prodígios Deus vai fazer, muitos milagres Deus vai operar, muitos, não serão poucos, serão muitos, porque aqui se vive a fé. Aqui nós temos a graça de viver a fé. Aqui nós temos uma fonte que é o próprio Cristo, a misericórdia. Essa misericórdia que jorra infinitamente o sangue sobre nós, a água para nos lavar, o sangue para nos redimir. E hoje o que eu peço a Deus é o que todos vocês deveriam pedir comigo, a conversão de vocês. Porque o dia que você se converter, o mundo será transformado. O dia que você se converter, sua vida será uma vida de alegria, você não terá mágoas, não terá tristezas no seu coração, você não terá o peso da dúvida na sua alma, você viverá leve e suave como Jesus Cristo é para você e Ele deseja ser para você. Este ano é um ano da purificação, um ano que passou muito rápido. E nós estamos hoje aqui agradecidos a Deus pela catequese fortíssima deste ano. Jesus que quer sempre nos levantar, nos corrigir, porque o homem tem andado de uma forma tão errante, tão vazia, que faz com que hoje ele viva o pior dos sofrimentos, que é o da alma, as doenças da alma. Não é a doença do corpo a pior, é a doença da alma. E o homem hoje tem chegado a essa doença da alma. E Jesus, durante este ano, tem nos procurado levantar, tem procurado trazer para nós aquela cura, aquele exorcismo. E não é fácil, porque não é fácil você corrigir sua fraqueza. Não é fácil você reconhecer que você é falho, que você é humano, que você é pecador, que muitas vezes você se envolve com ciúme doentio, com inveja predominante. Você esquece de colocar nos braços de Deus, da misericórdia de Deus. Então é um ano que nós temos ouvido o clamor de Jesus, esse clamor que pede que nós sejamos um exército forte, um exército fiel, que nós procuremos realmente a conversão. Não é tempo de esperar, é tempo de se converter. O homem não pode demorar muito. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Nós estamos aqui diante de um tempo que para o homem é cansaço, para o homem é anos e anos de luta, mas para Deus é o presente, é o momento único, é o momento que você vive esse presente, esse presente da graça de Deus. E este ano da purificação tem sido um ano de grandes batalhas. se você olhar para dentro do seu coração, você sentirá fortemente o quanto que o demônio quer te destruir, o quanto que ele quer te levar ao chão. Por isso é o ano da justiça, porque a justiça de Deus ela nos ergue. Quanto mais nós caminhamos, mais nós precisamos caminhar. Quanto mais batalhas nós temos no caminho, mais nós precisamos caminhar. Não é desistir, não é parar. Agora que nós estamos iniciando a grande batalha, vocês tiveram anos e anos de catequese, anos e anos de fonte de uma água cristalina que refresca a alma. Agora chegou o tempo da vivência, o tempo de sentir a dor, de ver a dor, de ver o mundo sofrer, de ver o sofrimento na terra, de ver a falta de fé, de ver como que os homens estão perdidos. Não tem essência, não tem brilho, não tem luz. É o mundo que vai vivendo por viver, não pela graça do saber que Deus é cada momento presente neste momento que nós estamos aqui presentes. Por isso a vida é um presente divino. A vida não é um acaso. A vida não é um por acaso. A vida é o mais sublime presente de Deus. Então agora nós iniciamos esse tempo de combate. Não é o tempo suave, é o tempo árduo, é o tempo de luta mesmo, é o tempo de dobrar os joelhos e se converter, é o tempo de valorizar a família, de valorizar aquelas pessoas que são fiéis, aquelas pessoas que são verdadeiras, é o tempo de dar combate, de combater o inimigo. Então daqui pra frente nós só veremos o caminho estreito, nós não veremos estrada fácil. O caminho fácil não é o caminho de Deus. Quem está no caminho fácil hoje caminha errado, porque o caminho de Deus é o caminho da dificuldade, é o caminho difícil e nós estamos nesse momento sobre esse caminho difícil. difícil. A terra chora, o mundo chora, os filhos de Deus choram. Então não é momento que nós podemos dizer o mundo está feliz demais, o mundo está doente demais. Por isso é que muitos filhos se assustam com tudo aquilo que virá. Agora aquele que ouve o céu, que ouve a palavra de Deus, que durante anos e anos acompanha a presença da mãe de Deus na terra, esses não ficarão assustados, esses estão preparados, eles estão cientes de um tempo difícil, de acontecimentos difíceis, de provas, de todas as famílias passando por provas, de todas as pessoas vivendo um vale de lágrimas na terra. Por isso que vocês acabaram de orar o Santo Terço e nesse Santo Terço vocês fortaleceram espiritualmente, porque é um diálogo que você tem com Deus é um momento de oração. Por isso que é importantíssimo orar, é importantíssimo estar em união com Deus pela vida de oração. Então é necessário se fortalecer. Então a minha presença com vocês, filhos, eu sinto hoje que é uma bondade de Deus, porque eu Maria trago para vocês pela bondade de Deus essa força, trago para vocês este alimento do céu, esta catequese viva do céu que é a palavra de Deus e eu vejo claramente hoje que vocês estão se fortalecendo através desse alimento que é a palavra de Deus e se fortalecendo para vencerem a dor que vocês vivenciarão, porque vocês não terão dias de glórias, vocês terão dia de provas até que a glória aconteça, até que a grande felicidade aconteça na vida de vocês, vocês passarão por essas fortes tempestades de sofrimentos, mas agora não é momento de desanimar, agora é momento de se fortalecer na fé, eu estou com vocês vivendo esse mistério de Deus, nós não temos condições de entender aqui claramente esse mistério de Deus, nós seremos surpreendidos pelos desígnios de Deus, nós veremos coisas que nunca imaginaríamos ver, que são desígnios de Deus para os filhos de Deus aqui na terra, nós veremos uma colheta na medida do plantio humano, nós não seremos surpreendidos porque a colheta virá segundo o que o homem planta, então hoje quando você fecha os seus olhos e vê muita dor, você sabe que essa dor é plantio do homem, é plantio dos pecados da humanidade, é plantio da desobediência a Deus, da desobediência à Santíssima Trindade, é um momento de frieza da fé, de individualidade, que as pessoas não conseguem nem viver fraternidade, se encontram diante de todos os obstáculos, sempre se deixam seduzir e se perder diante das armadilhas do demônio que hoje são enormes, tenta de todas as maneiras levar vocês ao abismo da indiferença, ao abismo do ciúme, da vaidade, do ego, por isso é necessário ter sempre humildade, algo que hoje nós refletimos aqui nesses anos da minha presença aqui de corpo e alma, é a humildade que se instalou no coração da família que nos acolhe desde o primeiro dia até os dias de hoje, não há vaidade, não há ego, não há ciúme, há humildade, há humildade para acolher, há humildade para semear, há humildade para receber, há humildade para aceitar as provas, eles têm muitas provas, muitas dificuldades, eles não têm só um caminho de glória, eles têm um caminho de cruz, mas e a humildade, a humildade de nunca achar que eles foram os maiores, sempre são pessoas que se colocam como filhos e filhas de Deus na caminhada, então é esse o testemunho que Deus quer, esse o testemunho que Deus quer de você pelegrino, de você que veio viver a fraternidade, todos aqui são importantes para Deus, não existe o maior, não existe o menor, não existe o mais sábio, não existe o menos sábio, existe aqui o céu que é a sabedoria, existe aqui o mistério de Deus que o mundo um dia vai dobrar os joelhos diante desse mistério, porque ele é muito grande e ele para os nossos dias de hoje, para os nossos jovens de agora, para as nossas famílias de agora, para as nossas crianças de agora, é para o nosso tempo de agora, por isso que eu estou é um tempo que Jesus já salvou vocês, e cadê o mundo salvo, cadê esse mundo de testemunho, cadê esse mundo que dá as mãos, não está existindo esse mundo, então Deus nos fez aqui uma fraternidade misericordiosa, a providência de Deus, o céu não falha conosco, o céu é sempre imediato, mas e você, o seu sim, a sua entrega, a sua confiança, quantas vezes que você que está aqui presente, muitas vezes passa naquela sua falta de sabedoria, porque o homem muitas vezes é limitado, não tem uma sabedoria verdadeira, não tem uma entrega verdadeira, não tem um conhecimento da palavra, com a grande graça do divino Espírito Santo, então quantas vezes que você, diante da sua fraqueza, pensa consigo mesmo, eu estou fazendo um favor ao céu, e na verdade, quem faz um favor para você é o céu, de ter colocado aqui, em meio a essas tempestades malignas da terra, Deus te fez, não foi um favor, te deu misericórdia, te deu amor, Deus, Deus, ele precisa de vocês como filhos, por isso vocês tem que estar aqui como filhos, não é achar que você está aqui, foi obrigado a estar aqui, quantos que caminhavam com Jesus, e no momento da cruz, sentiram medo, negaram Jesus, então isso pode acontecer com você também, diante da sua batalha, é como disse Jesus, às vezes o caminhante vai caminhando tantos anos, que ele começa a achar que ele perdeu o tempo, perde tempo é quem não caminha com Deus, porque a vida é um mistério, hoje você está aqui, amanhã você não pode mais estar aqui nessa passagem, e você está tendo alegria de ter uma passagem para o céu, quem vive aqui neste santuário conhece o céu, tem a catequese vinda do céu direto, porque eu estou aqui neste momento olhando para vocês, eu sou a mãe da catequese, e eu estou trazendo essa catequese para vocês há tantos anos, aquele que sabe viver uma catequese pode catequizar, porque ele aprendeu, hoje ele pode ensinar, hoje ele pode sair daqui levando essa catequese para os jovens, para as crianças, para as mães, para as famílias, para as comunidades, ele já aprendeu essa catequese, são anos, não são dias, não são horas, são muitos anos, e vocês têm essa catequese, essa catequese que sem Deus você não é nada, com Deus você é tudo, então eu quero que vocês estejam abertos aos mistérios de Deus, abertos às provas, disse Jesus que para a gente chegar à glória, a gente tem que enfrentar o calvário, então que vocês estejam preparados para esse calvário que virá, porque a glória virá logo e imediato, mas primeiro vocês vão passar pelo calvário, então que Deus abençoe vocês, traga o discernimento, a coragem, a fé, que esses 37 anos de bênçãos sejam de bênçãos, bênçãos e bênçãos, sobre essa cidade tão pequenina que ainda vai se tornar gigante na terra, então que Deus abençoe vocês todos, que vocês sejam corajosos com a mãe de Deus, porque não me falta coragem para lutar junto com vocês, filhos, não me falta porque Deus é a nossa força, e ele está aqui conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está aqui, que Deus está aqui, que Jesus está aqui, que o Pai está aqui, e que nós todos estamos aqui por eles, por isso é que é mistério, a Santíssima Trindade é o grande mistério, Deus é o grande mistério, e nós estamos aqui vivendo o mistério de Deus, então que a fé de vocês faça vocês fortes, amadurecidos, corajosos, vocês vão receber muitas graças, eu coloco para vocês aqui diante de Deus a certeza que este santuário aqui será um santuário de milagres, Deus vai operar um grande milagre na vida de vocês, e o maior deles é a conversão do mundo, esse é o maior milagre, que o mundo se converta ao amor, se converta à fraternidade, se converta à partilha, que as pessoas se doem mais, sejam evangelizadoras, sejam mais humanas, mais humildes, que assim como essa família que nos acolhe esses anos todos aqui, seja um mundo, um saclário de amor, por isso, com grande carinho, com grande alegria, e parabenizando a todos vocês, eu quero neste momento lhes abençoar, começou. Dá-nos a benção, mãe de bondade, mãe de bondade, nossa senhora de piedade, nossa senhora de piedade, dai-nos a benção, mãe de bondade, nossa senhora de piedade, queridos, eu abençoei vocês com muito carinho, hoje, para este pequeno vale, e me enviou aqui, como a mãe de piedade, um título sereno, em meio à dor da humanidade. Eu sei que todos vocês sabem a grande alegria que tenho meu coração em ser a Imaculada Conceição, em ser a mãe de Jesus e a mãe de vocês. E eu sei também que todos vocês sentem a minha alegria em Deus me conduzir aqui como a mãe de piedade, a mãe que tem de piedade no momento que o mundo precisa do salvador e da salvação. Valorizar essa salvação, valorizar Jesus, valorizar as coisas de Deus. E a piedade de Deus para conosco aqui neste santuário ela é vivamente um sinal. O maior milagre que nós temos aqui é a piedade de Deus para com humanidade. Como que Deus tem piedade de todos nós. Como que Deus é piedade no meio de nós. Então que vocês sejam sempre esses filhos abençoados, essa devoção a esse título da minha presença aqui de corpo e alma, que tem crescido imensamente no Brasil e vai crescer no mundo também. Que Deus traga para vocês sempre essa força, essa fé, essa luz, porque eu amo vocês filhos. Deus me deu uma família para que eu conduzisse conforme ele deseja. E eu amo muito cada um de vocês. Por isso juntos vamos juntos dizer obrigado Senhor por ser fonte de paz de amor de luz e de misericórdia neste santuário da mãe de piedade e das famílias que Deus nos abençoe filhos. Eis aqui a serva de Deus que abençoa também todos os aniversariantes de hoje. Parabéns para vocês e eis que eu peço a Jesus para abençoar essas flores nesse dia tão especial para nós para a cura e conversão de vocês. Hoje de um modo muito especial eu peço a ele que abençoe essas flores para conversão de vocês. porque agora nossa luta é pela conversão para que o mistério de Deus se realize no meio de nós. Eis aqui a serva do Senhor e eis que o Senhor me chama. Ela vai sumindo. Benção mãe. Sumiu. Aplausos